Música Fala pessoal aqui, fala Maidinho e bom pessoal chegamos aqui ao quarto episódio de Mad Max Uma série que vocês estão curtindo bastante e se você é novo aqui e não tá conhecendo o jogo Ou talvez não tenha assistido aqui no canal, vai ter uma playlist aí na descrição Ou na página inicial aí mesmo do canal pra você conferir os outros episódios Mas bom pessoal chegamos aqui ao quarto episódio como eu já falei Estamos aqui em algum lugar, mas antes eu queria ver um negócio aqui que ele acabou me falando aqui Que a gente pode coisar habilidades, tipo como fazer até a barba do Mad ou trocar a roupa dele Que eu tava vendo aqui na hora de carregar A gente pode tirar sem jaqueta, não, prefiro ele com jaqueta mesmo Mas é a coisa que a gente pode customizar no personagem, mas bom galera O que é bem ruim Aqui ele falou que o Grifa, o Grifa quem não sabe é aquele cara que pode dar habilidades pra gente Ele tava aqui na região, mas eu não vou ir atrás dele agora, eu vou acabar indo sempre atrás dele em off Mas vamos começar então uma nova missão aí Polivolente Bom, arcanjos, como polivolente são configurações especiais do Magnum Opus, reverenciadas pelo Chum Bucket Para começar, entre na tela de arcanjos Beleza galera Selecionar arcanjos, ok Como que eu seleciono arcanjos galera K-A-F aqui, pronto Selecionar um arcanjo irá revelar as melhorias necessárias Verde indica as melhorias que foram adquiridas Vermelho indica as melhorias que ainda não foram Selecione o polivolente e revise os requisitos das peças necessárias Beleza então galera Peças faltando de... Eita pelo, a gente precisa de 5 peças, que isso? Não, eu não tô entendendo nada disso aqui Eita O que é isso? Ah, aqui a gente... A gente pra fazer essas coisas aqui O que a gente pode fazer? Tem que pegar alguma coisa aqui? Tá, a gente não tem peça Errou então É Eu acho que eu vi um verdinho ali, que ficou verdinho Não, a gente não... Opa Esse aqui que a gente precisa, né É, mas então... Não, eu quero que eu saia disso aqui Tchau, tchau Tá, um clássico da Terra Desolada Pra onde que a gente tem que ir agora? Oh, o cara tem uma proposta pra mim Vamos subir, vamos subir lá atrás esse cara Vamos ver o que ele tem pra falar com a gente Ah, esse carinha aí O cara quer explorar a gente? Existem muitos projetos disponíveis dentro dos fortes Aproxime-se cada um para ver os requisitos e recompensas Beleza, pra ele dar uma olhada Ah, então agora a gente vai fazendo coisas essenciais aqui Pra melhorar as coisas pra eles Eu quero melhorar meu carro Quero motor V8, gente Ah, então vamos fazer a missão aqui da Terra Desolada Que ele já tem Ah não, gente Quem não sabe o Dinky D É o cachorro Isso aí Gente, vamos pegar o cachorro Sério, eu tô com saudade dele Ah, esse Magic só quer saber se eles são úteis Retorne aos destroços dos escondeiros do Chan E traga de volta o cão e o Buggy para os fortes do Jet Buggy do Chan, o cão O cão adicionado, tá Beleza Então a gente ganha uma recompensa Mas eu quero pegar Vim que D Vamos entrar no carro e vamos de atrás Como que eu entro no carro? Não posso entrar ainda Tá bloqueado Aí, agora eu consegui entrar Será que ele vai junto? Sempre vai Use o balão nos postos de observação Para ter uma boa visão da região ao redor Voa no balão e use o binóculo Para vasculhar e marcar locais importantes da região no mapa Depois que um posto de observação for usado Max pode usar a viagem rápida Para aquele local e a partir de qualquer lugar da Terra Desolada Usando o mapa Bom, galera Então isso aqui é muito Farquad da vida Eu já tinha falado várias vezes, mas Isso aqui é muito Farquad mesmo Eu acho que é pra cá, não é? Tem uma flechinha mostrando aqui Então eu acho que a gente tem que ir pra cá Se a gente tiver ainda Eu vou ter que dar meia volta aqui O ruim é que esse GPS demora pra carregar É, usa o marcador no mapa para definir destinos personalizados Tá, então e agora? Mapa Beleza Onde é que a gente tem que ir? Ah, isso aqui era o início Ah, a gente tem que vir pra cá Eu quero vir pra cá E a gente passa por esse ponto de observação Depois a gente desbloqueia Eu acho que esses outros aqui O interessante seria Mas isso aqui A gente tá indo no lugar certo Mas é bem longe Beleza Então vamos lá Opa, tem uma gradezinha aqui Que a gente pode derrubar, hein? Boa Vamos puxar Vai, vai, vai Agora arrebenta Boa Arrebentamos mais um E vamos lá achar nosso cachorrinho Porque sério, gente Faz dois episódios que eu tô perguntando mais ou menos Cadê ele? Só nesse aqui que no início Acabei esquecendo Mas vamos lá Solta o nitro Não, vamos deixar o nitro um pouco pra Quando vir alguém de atrás Bom, água a gente tem Não precisamos pegar agora Eu acho que não é essencial Certo que a água aqui nesse deserto, né? Seria bem essencial Mas por enquanto nada Tá, isso aqui é uma rota de câmbio Pode ser que passem outros carinhas aqui Então É treta Opa E pessoal Eu vou começar a jogar com o controle do Playstation, tá? Vocês É, uns amigos me falaram Que é até melhor pra dirigir o carro Então eu vou configurar E talvez no próximo episódio Já esteja Com os controles diferentes aqui Eita Porque eu, sério Dirigindo no teclado Não sou muito bom O cara já encontrou nós lá, hein? Eita, preula Olha quanta gente atrás de nós É, eu falei pra guardar o nitro na hora precisa, hein? Bom que eu guardei Tá, tá salvando, hein? Provavelmente vai dar merda E eu quero ver Cadê aquele balão que estaria aqui Ah, tá aqui Tá, então vamos salvar um poço de rota aqui rápido Não sei se Dá pra fazer isso aqui agora Vamos subir por aqui Dá, dá, dá Sim, tem peças ali Isso é bom que a gente pode Colocar arcanjo no nosso carro Coisa mais estranha esse nome, né? Na verdade é anjo Arcanjo Tá, deixa o cato O que a gente pode fazer aqui É reparentar no balão É Shift Subir Caraca, gente Que legal andar de balão Uhul Tá, tá subindo Tem que subir muito pra ativar Ah, caraca Olha quanto Território Gente, sério Esse mapa é muito bem feito O jogo em si Assim, os gráficos Eu sempre falo, né? Mas Ah, olha aqui Chegamos lá em cima, hein? Black Mouths Região revelada E com isso eu acho que Desbloqueia, né? Tá, aqui tem uma Ó Tem um espantalho frágil É, zoom Boa Só que o zoom não é muito Fala frágil Acampamento de bombeamento de óleo Dificuldade baixa Eu acho que a gente podia É Invadir lá Vamos ver pra cá Acampamento de chefe da matilha Ó, eu acho que a gente Tá bem pra Estourar esses lugares Mas Vamos ver ainda, né? Bom Ativar Desativar Legenda É o F Tá, o que que a gente pode Marcar aqui Encontro Encontro de informação Fale com os habitantes Da terra desolada Para obter informações Valiosas sobre o mundo É Encontro de tesouro Fale Tá, por enquanto Eu não quero saber isso aqui Vamos sair Porque o nosso objetivo É o outro Vamos descer aqui Tem gente lá embaixo, hein? Tem gente passando lá embaixo E são São inimigos Boa Ainda bem que ele virou Lá pro outro lado Mas bom, galera Aqui, ó Eu acabei descobrindo Várias coisas Deixa eu ver se eu consigo Pegar o binóculo ainda Não, não consigo É, eu teria que subir Muito mais Mas eu acho que eu acabei Deixando alguma coisa Pra aquele lado Mas agora Não é mais que interessante Tem algumas peças Gasolina Vamos pegar ali E vamos bala Tá, sai do balão É Scrotos tem um controle firme Dessa parte da terra desolada Para Max Se tinham desconstruído O Magnus Optus A ameaça da Scrotos Precisa ser reduzida Reduz a ameaça Em uma região Eliminando fatores De ameaça Como aquelas outras Que eu acabei falando É, então Vamos continuar aqui, né Como que eu subo Lá no barco? Ah, subi É só falar que eu consigo Pegar a sucata Não, o que eu acho engraçado Tipo, aqui é É o fim do mundo, né Tá todo mundo Ó, tem gente morta aqui É, mas não Eles vão pegar a sucata Pra fazer carro Pra Pra ficar bem Certo que isso aí É pra eles Pra eles ficarem bem Os outros não matarem eles, né Mas É meio estranho Vamos levar isso aqui Pro carro Porque é sempre bom Ter uma gasolina De sobra Tá, mas antes Eu quero pegar meu cachorro Nada vai tirar Da minha cabeça E eu pegar meu cachorro Sério, gente O Chum O Chum Bucket Vai ficar pra marcar Sério E o Easy Boy Easy Que o cara fala Pro cachorro Muito legal Minha casa Minha casa Minha cabra Minha pausa Minha 650 Minha sacrINDIA Sem Um Inocionamento Não reconheciones De cases profana Talvez ainda exista algo aqui. Minha caixa? Ela ainda vive? Estou aqui. Cadê o cachorro? Tem comida e água também. Não, sério, esse cachorro é muito fofo. Dinky D. Tá, vamos colocar no carro, né? Ah, tem que colocar no bug. Tem que ir atrás que ele vai sempre. Boa. Ah, eu achei que ele ia falar. Easy boy, easy. Tá, dirigir o bug até o chão. Tá, depois a gente tem que vir reduzir as ameaças. Eu vou manter sua segurança. Beleza, o cara parece que vai me guiar então. O negócio é seguir ele? Não. O negócio é ir mesmo. Tá, mas antes a gente tem que devolver o cachorro lá pra... Né, porque é o nosso cachorrinho. Pra ele não ir nessas ameaças. Daí a gente vai reduzir as ameaças aqui no território. Beleza, tá fácil ainda. Ui, ui, ui. Esse bug aqui é meio difícil de dirigir, gente. O cão pode detectar campos minados que... Quando desarmados, reduzirão a ameaça da região. Tá vendo pelo caminho errado. Beleza, o cachorro é bom. Então, pessoal, a gente pode depois dar teleporte pra cá, nessa região aqui que eu já desbloquei o balão. Ó, nas proximidades. Siga a direção que ele está apontando para encontrá-la. Tá, então... Cadê? Ele está apontando pra cá? Não sei se isso aqui tem... Ah, ele está apontando pra cá. Ele apontou pra cá? Boa, ele apontou. O minuto terrestre aqui pode ser desarmada se for aproximada a pé. Beleza. Ele... Não, sério, gente. Ele é muito legal. Desarmar. Boa. Então, irmão, uma mina. Objetivos, um D3. Opa, mas tem um cartucho de espingar por aqui, hein. Tem mais uma... O que tem pra cá? Eu não vou me matar, né, de volta. Tá, o que tem pra cá? É um campo minado? Tá, não sei. Mas, gente, o Jink-Doo está vivo, hein. Fiquei feliz. Vamos voltar pro Buggy. E vamos embora. Vamos dar uma volta com... Beleza. É por aqui? É. Ah, esse aqui não tem nitro. Eu ia tentar usar. Mas o que ele está apontando? Você tem algo? Ele quer pegar algo pra lá? Vamos ver. Tem mais uma mina? Tem mais uma mina? Tinha uma mina. Ah, não, gente. Eu vou matar. Eu vou matar eles. Tá de sacanagem. Sai do carro, sai do carro, sai do carro. Vamos consertar esse carro. Não, eu quero consertar o carro, gente. Ah, eu fiz bosta, hein. Tem como pegar o cachorro? Deixa eu ver nos comandos. Oficina. Não, como que eu conserto isso aqui? Lenda, colecionável. Gente, eu quero consertar o carro. Eu fiz bosta. Tá. Ferrei, ferrei tudo. Aqui, gente. Claro que eu quero reparar. Nossa, eu fiz uma bosta. Tinha uma mina ali. Eu nem percebi. O cachorro estava me apontando faz tempo. Tá. Vamos levar ele pra lá antes que a gente faça mais bosta. Porque uma a gente já fez aqui. Vamos indo. Ó, tem gente que vai querer vir atrás da gente. Mas não vamos dar bola pra eles. Vamos chegar lá direto. Vamos guardar o cachorro antes que eu acabe matando ele. Porque eu sou um perigo mesmo. O ruim é que é longe de todos os territórios aqui. Ó, tomara que esse jogo não erre que nem aconteceu no Far Cry 2. Que como ele tá muito baseado no Far Cry pelo que eu percebi. O 2 eram as distâncias muito longas umas da outra. Então, no 3 eles corrigiram isso. No 4 meio que corrigiu. Mas... Ó, os cara parou o carro pra vir atrás de mim. Tá de sacanagem. Olha o mapa ali, pessoal. Acelera, Robin. O cachorro vai de boas ali, né? Tipo... Uhul! Tá, vamos, vamos, vamos. Já tô... Já tô com saudade do Chambucket. Das coisas que ele falava. Sério, ele fala tudo muito meio certinho assim. É até engraçado. Eita priula. Não, gente. Eu jurei que eu evoco o carro do penhasco. Caraca. Beleza. Chegamos. Tá. Adquira o bug do Chan junto com o cão para localizar campos iluminados. Tá. Não, 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 não. Não, 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 não. Você o deixa alone. Dinky D é um amigo. Ele não é para comer. Nós precisamos encontrar um lugar seguro para você ficar, Dinky D. E manter esses... ...savagos. Na bãe. Eu vou colocar algo juntos. Comentemente. Tá. Então a gente tem que construir. Construir o cão e bug. Tá. Aqui a gente vai construir um negócio para o cachorro. E o Chambucket chegou a ir mais rápido que uma bala, né? O bug do Chan e o cão estão desbloqueados e disponíveis para localizar campos minados e minas terrestres com segurança pela terra desolada. Beleza. Agora comece. Missão de terra desolada concluída. Jink-Doo. Eu trouxe o bug do Chan e o cão de volta para o forte do Jet. Acho que eles terão utilidade. Beleza, pessoal. Um veículo adicionado à coleção. Bug do Chan. Tá. Então a gente pode pegar essas coisas aí de repente. Tá. Mas agora eu quero reduzir isso. Aqui é o nosso carro. Selecionar outro carro é reparentar nesse veículo. Eu quero entrar nesse veículo porque eu quero desarmar uma vila lá para, tipo, meio que tirar a segurança deles. Vamos abrir aqui o mapa. A gente está aqui no Jet. E vamos ver para onde que a gente pode ir. Lugar meio perto. Que seja interessante. Aqui é o território. Tá. Aqui é o nosso território. Tudo delimitado pela linha branca. Pelo que eu acho. A gente está vermelho. Eu não sei se vermelho delimita. Tá. Ameaça na região aqui. Elimina ameaça. Acampamentos 0 de 3. É. Espantados 4 de 6. Franco atirador 1 de 2. Campo minado 0 de 2. Aqui. Campo minado não foi nenhum também. Porque eu acabei me explodindo naquela outra. Mas bom pessoal. Vamos tentar então desarmar os todos aqui. Nesse episódio. Acampamento. Deixa eu ver quantos que tem. Poço de observação. É. Use esse ponto de observação para marcar a localização. Tá. Mas agora eu não quero ir para ali. Localização. Escavação. Pode conter cada munição e comida. Além de partes e projetos e relíquias. Será que a gente vai para isso aqui? Eu estava afim de ir para uma base. Tipo essa daqui. Aqui. É. Canos quebrados. Ah. Mas é uma corrida da morte isso aqui. Agora. Então para onde a gente pode ir? Aquela que eu tinha visto. Espantado. Gente. Para onde a gente pode ir? Aqui ele tinha detectado um campo minado. Não é? Mas bom. Vamos. Vamos para esse. Vamos para esse lugar aqui. Ops. Reduzi a minha. Não. Vamos para esse aqui. Para esse aqui. Vamos. Vamos todos esses pontos verdes. Aí depois a gente vê o que a gente faz. É. Mas eu acho que eu vou fazer isso. Aí beleza. Negócio a gente está com nitro né. Muito melhor. Vamos usar um pouquinho já. Para pegar uma velocidade adequada aí. Agora a gente vai bala. Eita. É no um? É. É. Tem um cara lá hein. Eu tenho que entrar naquele campo. Hum. Só que eu não tenho bala. Tinha esquecido gente. Ui. Caraca. Ferrou. Merda. Merda. Ferrou. A gente vai ter que puxar ele com o guincho. Para desoa né. Tô. A bolha de Josh. Tá muito longe. Pega ele. Vamos puxar. Vamos puxar. Boa. Soltamos o cara. Agora a gente só tem que. Não. Não. Não quero um. Eu quero. Agora temos que estourar aquele coisa de combustível. E a gente já consegue reduzir a ameaça aqui perto. Não! Um cavalo do meu cavalo está pegando aqui! O cavalo está todo exposto! Apenas a ela agora! Ela não vai proteger você mais! Ai, caraca, gente. Meu Deus, ferrou. Vamos pegar essa coisa aqui. Nossa, eu matei dois caras com uma bala só. Tá, pelo jeito tem gente lá fora. Ou não. Vamos subir aqui. Ah, aqui não tem nada. Beleza. Tá, vamos soltar isso aqui pelo jeito a gente não vai mais usar. Sobe aqui. Não dá pra subir? Merda. Tá, pra onde é que a gente tem que ir agora? Tucata. Aqui, ó. Quebrar. Não, não, não. Quebrar, quebrar. Boa, vamos quebrar isso aqui. Isso aqui são insígnias, ó. Uma de três, já foi destruída. E são coisas opcionais, só que são ótimas pra gente fazer. Vamos com isso aqui. Pegar munição, pegar munição. O ruim é que é muito difícil, eu acho, ter munição aqui, ó. Água, boa, gente. Isso aqui vai ser ótimo pra gente. E com a gente dominando esse espaço, vai ser, vai ser, vai vir outras pessoas aqui. Então, outras pessoas amigas, assim dizendo. Vamos tomar um pouco de água. Regenerar a vida. Daí a gente tem que encher mais um pouco de água. É meio chato fazer isso aqui, mas é essencial, porque senão a gente vai ficar morrendo. E não é uma escolha. Tá. Pegar arma e encher o cantil. Eita, o cara encheu o cantil. Beleza. Agora vai. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. E ele tá falando. Cadáver ambulante, você vai ver, cara. Vai ver. Peraí, como que eu quebro isso aqui? Não, ele tá vindo. Peraí, vamos pegar a sucata antes disso. O cara podia vir até a gente, né? Não a gente ia até ele. Ah, que boa. Sério que é aquela coisinha ali? Aí, apanhamos, apanhamos, apanhamos. Caraca, gente, o que que o cara fez? Ai, caraca. O cara ativou o berrador de guerra. Eles ficam mais fortes. Boa, vamos surrar. Eita, o cara tá ali em cima. 10 de 10 golpes. Tá, como que eu derrubo? Tipo, o cara tá de boas ali, né? Ah, já sei, hein? Vem cá. Eu quero atirar naquele tanque. Explodiu, cara. De boas. Ah, isso aqui. Será que é bom ainda a gente segurar isso aqui na mão? Não, nem precisamos mais. Não, talvez. Ah, aqui precisa de uma explosão. Será que a gente consegue pegar um galão desse aqui e levar ele perto? Solta. Vamos tentar. Vamos levar no pezinho. Não, não tem como. Ou talvez tenha essa ferramenta que a gente botou aqui que vai enterrar. Não, gente. Não tem. Talvez tenha. Tem sim, tem sim. Ó, a BR faz assim. BR improvisa as coisas. Ah, eu empurrei pra trás. É uma mula. Tá, a gente vai empurrando. Empurra devagarinho. Devagarinho a gente tem que explodir aquilo. Apesar que a gente não tem bala, né? Dá um jeito. Tudo se dá um jeito. Explosão. Não empurra pra trás, Edinho. Empurra pra frente. Isso. Tá, não vai mais. Ferrou. Será que a gente consegue atirar daqui? Não, não explode. Fiz tudo isso em vão. Vamos ver se a gente não acha uma C4. Boa. Vamos incendiar isso aqui ali perto. Dava pra fazer isso, né? Mas... Eu sou... Meio besta. Eita. Ferrou, ferrou, ferrou. Caraca, quase... Eu achei que ele ia fazer aqueles efeitos cinematográficos, igual eu sempre fiz. Não. Dessa vez aqui foi... Foi tenso. Tem gente aqui. Nossa, os caras estão aqui. Beleza. Tá, aqui tem um negócio pra explodir, será? Não tem nada. Vamos dar uma corridinha. Opa, tem coisa pra cá, sim. Pra pegar tesouro. Ah, não. Mas aqui não tem nada, gente. O legal é que dá pra explorar tudo. Isso que eu mais curto nesses jogos. Vamos explorar toda essa região aqui. Veja aqui embaixo. Ah, isso aqui precisa de uma explosão, hein. A gente tem que explodir isso aqui. Só que é... Nossa, a explosão que isso aqui não vai fazer. Tá, mas eu acho que a gente dá boa. Dá boa. A gente consegue. Ah, agora é efeito cinematográfico. Boa. Como que o cara não morre tomando lá embaixo? Tá, os aliados agora ocuparão acampamento e fornecerão entregas regulares de sucata. Isso que eu tava falando, pessoal. Tá, mas a gente só fez 27% de tudo que tem ainda aqui agora. Ah, tem sucata pra cá, hein. Vamos pegar. 3 de 7. Pra vocês imaginarem quanta sucata não deve ter aqui. Vamos subir. Bucra sobe a escada meio rápida. Carroceria. Todas as carrocerias para o Magnusópolis podem ser encontradas nos locais de escavações por todo o deserto branco. Beleza. A gente pode trocar a carroceria, mas eu tô gostando daquela carroceria. O que vocês acham? Não sei. Vamos ver pra cá. Vamos destruir mais uma insígnia que tem. Eu acho que tem 3, né? Tem alguém aqui? Tinha alguém aqui. Já tá morto. Beleza. É, tem 3 insígnias mesmo. Vamos voltar daqui. É, eu acho que a gente tá conseguindo fazer tudo. E eu acho que esse episódio até vai ser mais rápido do que os outros que tá sendo de 35 minutos por aí. Tá, vamos pra cá. Pra cá, não sei se vai ter alguma coisa. Não, tem nada pra cá. Tem nada pra cá também. Dá uma roladinha, porque roladinha é básica, é essencial. Tá, vamos ver pra cá. Subi aqui em cima. Eu não sei se eu subi já. Provavelmente eu não subi. Ah, agora a gente tem que encontrar uma carroceria. Ah, eu não quero uma carroceria. Eu quero... Comida, comida. Vamos comer. Comida enlatada. É bom. Ah, é comida do cachorro. Jink-Doo. Jink-Dee, na verdade. O negócio é comer, comida de cachorro. Não tem o cão. Vai com o gato. Sobe mais. Por isso aqui... Nossa, essa aqui é a maior. Eu acho que a gente já explorou. Acho que a gente explorou umas duas. Gente, o episódio passado eu tentei me tacar nisso aqui. Achando que, tipo, a pessoa não morria. Morre sim. Tudo coisa da cabeça. Achar que não morre. Tá, vamos quebrar. Boa, quebrou. Agora se lança. Esse barulho de descendo aqui na coisa parece futurístico. Projeto de projeto. Boa, pegamos mais coisa. Poço de óleo. Essa peça de projeto pode ser usada para construir o projeto Poço de Óleo no Forte do Jit. Beleza, a gente já tem uma peça, então. Eu não sei se a gente consegue fazer mais peças. Tem um cara ali. Dando bobeira, hein. Bom? Ai, o cara... O cara é do bem. Eu queria pegar ele, hein. Mas tá. Tá. Cinco de sete, sucatas. Como que eu subo aqui? Dá pra vir pra cá? Não? Minha resposta é não, Ed. Não dá pra vir pra cá. Não dá. É mundo aberto, mas não dá pra explorar todos os cantinhos que você quer se enfiar. Tô querendo demais já também, né. Tá, tem mais sucata aqui. E o que falta? Tá faltando mais uma sucata. Que eu nunca consigo completar todas as sucatas nos lugares, hein. Fico chateado com isso. Pra cá seria uma entrada meio que secreta de atrás, né. Mas pra cá não tem nada mesmo. Tem sim, Edinho. É só saber achar. Tá, mas eu acho que a gente não vai encontrar. Tá, deixa eu só olhar aqui de volta. O que é isso? Eu basto um explosivo. Não. Solta isso aqui. Solta tudo. Solta que eu não quero. Eu vou me explodir ainda. Daí ferrou tudo que eu já fiz até agora. Tá, vamos sair daqui, gente. Que eu não tô achando. Infelizmente eu não achei mais. Só faltaria uma sucata, né. Mas fazer o quê? A pessoa é cega, ela não encontra. Vamos sair daqui logo. Vou pegar um galão de combustível aqui. Vamos deixar aqui atrás, porque é bom. Não! Mula. Opa, achei que achei uma sucata ali perto, hein. E agora? Ah, não dá pra ter. Ah, dá pra reabastecer. Vamos tentar reabastecer um pouquinho. O que der, já tá bom. Beleza, deu certinho no ponto. Esse mesmo pra fazer. Tá, aqui. Lançar. Tá, fica lá. Não quero atirar nisso aqui. Vamos embora. Erre. Erre, cara. Vamos embora, vamos embora. Tá, agora o ponto que a gente tem que chegar lá no tab. Deixa eu ver onde que é. Pra cá. Gente, onde que é esse ponto que a gente tem que ir que ele marcou? Ah, que longe. A gente vai passar pelo encontro de escavação. Ajude os habitantes da terra desolada a cumprir o açúcar. Tá. Vamos só. Vamos chegar pra lá. Vamos pegar a carroceria necessária, né. Que a gente tem que fazer. Vamos cortar aqui um pouco o caminho. É, galera. O negócio aqui vai ser bruto. Porque até chegar lá, vocês não sabem quando o trajeto vai ter. Isso aqui é uma história. Esse aqui é forte? Não, esse aqui é frágil. Dá pra derrubar. Derrubar e vamos levar. Ameaça reduzida, tá? Eu acho que a gente derrubou todas. Ah não, falta quatro ainda. Tá, mas dá nada. Vamos ver. Seria legal se ele ficasse mostrando os metros, tipo, igual no GTA. Fica falando, às vezes, ali. Quando tá ligado o GPS, tipo, falta tantos metros pra ver se conseguir chegar e tal. Tá, mas vamos, pessoal. Estamos quase. Já dá pra avistar lá. Vamos tentar derrubar isso aqui. Devagarinho, passou. Ah, essa aqui é a forte. A gente não vai conseguir derrubar. É, não vai conseguir derrubar. Mas vamos indo, pessoal. Uma hora a gente chega lá. E, gente, eu queria agradecer o feedback que vocês vêm dando aqui no Série Mad Max. Não é grande como tem os episódios do Minecraft, mas... É ótimo pra um lançamento, então... Obrigado, gente. E se você ainda não estiver dando like e tá gostando, por ver... Bala no like aí, tá? Sir, convóio de propostas épicas. E os caras estão atrás. Ah, não dá. Vem cá. Ei, esse aqui... Esse aqui é... Caraca, gente! Eles são... Eles são difíceis! Eles são difíceis! Caraca, gente! Esse aqui tem que ser mais... É, tem que ser... Derrubei, derrubei. Agora peguei. Castigador na faca. O cara na faca, hein? Só por ter sido difícil. Vamos lotear esses carinha aqui. Beleza. 13 sucata. É bom sempre ter sucata. E vamos pegar uma carcaça nova, né? Beleza. Pegamos... Ah, era um objetivo opcional. Tá, carroceria desbloqueada. Beleza. O cara já tá instalando a carroceria nova? Não. Ah, tem mais sucata aqui. Beleza. Pessoal, vamos pegar. É, sucata tá. Isso aqui é uma explicação do que é uma sucata. Isso todo mundo sabe. Achei que tinha gente chegando, hein? Opa, aqui também tem. Não, onde é que eles me enfiam a sucata, né? No cantinho do juda. Beleza. Então, pessoal, vamos... Acho que vai encerrando. Ó, a melhor motor, ver se esse... O polvilhante está pronto para ser instalado na oficina. Beleza. Nós não podemos construir nenhum trato sem nenhum trato. Nós vamos encontrar o que precisamos. Beleza. Então, a gente precisaria catar a sucata, não é? Tá, a gente precisa achar a quinta sucata. Opa, o que tem aqui do lado? Deixa eu ver só o que teria aqui do lado. Ah, teria um negócio. Mas bom, pessoal. Então, eu venho encerrando o episódio por aqui, tá? Por favor, se vocês gostaram, deixe o joinha aí. Se vocês gostaram ainda mais, compartilhe comigo de vocês. E fale nos comentários o que vocês estão achando. O que vocês preferem. Que eu sempre estou lendo aí nos comentários. Ouça ali outros jogos. É só vocês darem aí... Falarem nos comentários. Ouça as pérolas que o Chans fala sempre. Mas, então, gente, é isso. O episódio vai ficando por aqui. Até mais. Falou e fui!